Fala pessoal, boa tarde para vocês. Professor Leonardo Miranda, Léo Miranda, professor de Geografia da Rede Cromes de Ensino. E eu vou comentar a questão de número 80 da prova amarela. Então pessoal, na questão de número 80, vamos perceber que a ilustração já começa a dar pistas do tema da questão e ao mesmo tempo da resposta. Sendo que ela traz aqui um satélite, a emissão de energia solar, energia solar incidente e ao mesmo tempo a reflexão da energia solar. A geração de imagens por meio da tecnologia ilustrada depende da variação do ou da. Gabarito da questão, a letra A, albedo dos corpos físicos. Albedo que é a capacidade de reflexão da superfície dos materiais. Quanto mais clara a superfície, maior a reflexão de energia e maior o albedo. Então aqui nós estamos tratando exatamente da captação da energia refletida. Vamos lembrar que os satélites são sensores de sensoramento remoto passivos, captam a energia refletida. Portanto, gabarito alternativa A. 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 A.